Estamos ao vivo, rapaz! Ao vivo, Jorão de Filho! Vamos falar sobre Pantera Negra! Agora vai! Esse trailer, teaser trailer, né? Que saiu durante os intervalos da NBA. Isso. E pegou todo mundo com as cuecas riadas. E a gente não sabia, a gente saiu praticamente do dia, né, que ia ter esse teaser. Até por conta das finais da NBA. Exato. E como são vários jogos, a gente não sabe mesmo quando vai ser o jogo final. Então eles resolveram pro quarto jogo da NBA. Pode vir até mais coisa da Marvel, viu? Nos próximos jogos da NBA. Fiquem ligados. Até porque o Homem-Aranha tá participando sempre ali dos comerciais. Você vê que já saiu tudo do Homem-Aranha, né? Já tem um filme inteiro na internet. Tá um filme pronto já. Tem dublado, inclusive. É um marketing que eu não compreendo tanto. Mas a gente tá aqui fazendo o nosso papel aqui de analisar esse primeiro teaser trailer. Justo. De Pantera Negra. Primeiro começando que no dia, antes de sair o trailer oficial, saiu o primeiro poster. Bonitão, bonitão. Eu achei feio, porque eu achei muito chroma key. Ah, sim, sim. Mas, em termos de significado, ele é maravilhoso, né? Porque ele faz referência ao líder dos Panteras Negras, né? É, os Black Panthers, né? Nas Olimpíadas ficaram reconhecidos aí por conta de... Enfim, leia a história. Inclusive, tem até um atleta branco que tá no pódio, que utilizou também uma luva e também fez o símbolo do Black Panther. O cara foi retirado dos comitês. Era uma época muito tensa. Mas eu gosto, eu gosto do trailer, do poster, Júlio, porque... Qual que é de novo e já? Eu acho que combina um pouco com a Kanda, sabe? Essa mistura um pouco, digamos assim, místico e tecnológico, assim. Então não me ofende muito esse fundo, essa colagem no fundo verde, né? É, porque assim, é só a cabeça dele que é real ali. O resto é tudo computação, assim, sabe? Mas é meio desenho, sabe? É meio rato. Eu não acho ruim de toda forma, não. Acho que foi uma escolha mesmo. Não foi uma falha, não. É um teaser poster também, né? É um teaser poster para um teaser trailer, né? A gente também exige demais de tudo, né? Mas só aquele sentadão é bonitão, né? É, mas é muito bacana. Cara, tem uma presença absurda desde a Comic-Con, né? Muito bom. O Chadwick Boseman. Vamos lá, Júlio? Vamos! O trailer começa branco, né? É, começa mostrando lá o Ross, o personagem do Marty Freeman, interrogando o Klau, né? O Lissis Klau, futuro Garra Sônica. É o Lissis Klaue... Klau. Que virou Klau. Klau. O nome dele é o Lissis Klaue. Pois é, mas só Klau é garra em inglês, né? Só que aqui com K o nome dele, né? Isso, isso. É, dá pra entender. É um de Serks, né? Um de Serks com essa cara dele de maluco. É, eu gosto desse ponto. Eu pensei que o trailer ia ser uma tomada mais... Eles contando algo e partindo pra mostrar o que ele tava falando. Mas não é. Logo, o trailer é dominado pelo Black Panther em si, né? Ele, o Ross, né? Pra quem não lembra, ele aparece lá no Guerra Civil, né? No Ultron. No Guerra Civil. No Guerra Civil. No Guerra Civil lá, ele... Mas no Ultron também, não? Não, não, não. Não? O... Quem aparece no Ultron é o Andy Serks. Ah, é. Eu pensei que tu... Não, desculpa. Eu pensei que tu estivesse falando do... Do... Do Andy Serks. Ele era contrabandista, e vale lembrar que ele era lá no Guerra de Ultron, contrabandista de Vibranio, que é a fonte de toda a riqueza de Wakanda, e não só riqueza, mas também das invenções de Wakanda e da própria veste aqui do Pantera Negra. Da uniforme, né? Da roupa, né? Do uniforme, exato. Esse colã bonito também. E aí, é bacana porque o Andy Serks, ele serve como... Ele apresenta pra gente Wakanda, né? Porque ele pergunta pro Ross, ah, o que você imagina de Wakanda? Ele tá loucaço. Ah, é um local, assim, de um país de terceiro mundo, que exporta, talvez, roupas e alguma coisa do tipo, assim. Roupas chiques. E tem um pessoal animado e tudo mais, e não é isso, né? Não é isso, né? Ele, cara, mas isso tudo é fachada. Primeiro que tem uma cachoeira absurda, que meio que serve de cortina, né? Pra proteger a... É isso, vem dos quadrinhos. Exato. Vem dos quadrinhos, né? É mais ou menos como a ilha Temística, que tem aquela cortina de névoa pra proteger, né? Que ninguém sabe que existe ali, só as pessoas que estão dentro e que saem, né? Só que ali é mais uma outra dimensão. Wakanda aqui é mais físico, digamos assim, né? Ela tem uma super tecnologia por conta... O pessoal estuda em Oxford, em Wakanda. O pessoal é rico porque quem tem um pouquinho de vibrania ali, já dá pra ficar rico. Exato. Esse é o ponto. Então, Wakanda meio que controla um comércio muito grande. O próprio Tchala, né? Ele estudou física em Oxford e tudo mais. Aqui é a irmã dele que é a parte mais, entre aspas, inteligente da parada. É cientista. A gente entende, pelo pouco que a gente sabe aqui, pelo universo dos quadrinhos, que a educação de Wakanda é evoluidíssima. Por isso que tecnologicamente é um país soberano, eu diria. Salve exceções absurdas, absurdas, tá? Por favor, entenda o que eu tô falando. Cuba. Talvez Cuba, mas Índia também. E também um pouco de Egito, mas mais Índia, onde vários indianos vão estudar na Inglaterra e acabam voltando. Se você pega Gandhi, Gandhi estudou, Gandhi usou terno em gravata. Exato. E depois volta pra fazer uma revolução, né? Exatamente. E aí a gente vê o Wakanda, né? Que tem essa cortina pela... Que as pessoas, quando ele fala assim, ah, tem a natureza e tudo mais, mas é uma galera que fica isolada. E não é isso, né? Não é isso. Ele diz que é só uma fachada, porque esconde lá um poder tecnológico absurdo, que é o Vimbrânio. Que, aliás, veio de um meteoro. Um meteorito caiu em Wakanda, um gigantesco. A gente não sabe se vai ser isso, né? No filme. É, a origem dos quadrinhos é assim, né? A origem dos quadrinhos é assim, mas também tem outras origens também. Tem outras origens, né? E que é fonte, né? Tem, acho que uns... De cabeça, uns três, quatro diferentes, assim. O Vimbrânio, ele é... Estabeleceu-se o meteoro, né, Siqueira? Estabelecido é o do meteoro, né? O Vimbrânio, ele é similar ao Adamantio? Em termos de força? Ele rebate. Ah, legal. Porra, legal. Porra, tá melhor. O Adamantio é meio Titânio. Tem uma parada mais... Que tende mais pro Titânio, assim. O Vimbrânio recebe e rebate. Recebe e rebate, exatamente. Porra, ele é um suave. É, e por isso que no... O escudo do Capitão América é Vimbrânio, né? É totalmente Vimbrânio, e por isso que o... Ah, que massa, dá esse negócio. Que no filme, no Guerra Civil, o Tchala consegue rasgar o estúdio, o escudo do Capitão América, né? Ele deixa uma marca, assim, com a garra dele. Exato. Volta pra aquela imageteria do Tchala sendo apresentada ali na Vila. É, a gente vê, né, assim, o trailer é cheio de recortes, né? Então a gente vai tentando montar um pouco a trama do filme, né? E minha próxima tatuagem. Que coisa maravilhosa, né? Dá pra ver ali embaixo, no cantinho do lado direito, o Forest Talker? Dá, né? Dá. Forest Talker ali, ele é mais ou menos... Quem lembra do Rei Leão? O Rafiki. O Rafiki do universo... Sabe uma coisa que eu acho muito bacana nessa imagem? Pode ficar nessa imagem esse tempo? Acho que vale. Lembra do Rei Leão quando a gente... Vamos lembrar da África, a gente lembra de Sol... Sol, né? E Negros. É. Isso é? É verdade. Ah, não, não é isso. É isso. Isso é? Aqui, cara, olha o colorido, assim como no Rei Leão. O colorido da natureza, o verde, o amarelo, sabe? A luz. O vermelho, a luz. A luz deixando essas cores muito mais vivas. E tudo isso tá nesse frame que eu acho maravilhoso. Você pegar o conselheiro dele, tá usando um... O Zuri, né? Tá usando o púrpuro, né? Uma cor diferente e tal. E todas as tribos com cores muito próprias. É muito linda essa cena. Existe uma nova tendência. Se take. Olha já. Púrpuro é símbolo de poder em várias culturas. Excelente. Excelente isso. E mais. O Zuri, né? Ele representa... Ele é o cara, ele é o tipo conselheiro do Rei. O conselheiro do Rei. E um dos melhores amigos do Rei, né? E lembrar que o rei, né? O rei de Wakanda morreu em Guerra Civil, né? O estopim do Guerra Civil é a morte lá... É... O... Tchaca. Tchaca, né? É porque é difícil, né? Tchaca e o filho dele, né? O Ponteira Negra é o Tchala. E o mais novo é o Tchaco. Porque eu tô em cima e eu tô embaixo. Eu tô em cima e eu tô... Embaixo, né? Tchaca. Mas, enfim. Isso aí é o fim do ritual, né? O ritual... Tradicional ritual de caverna. Você entra na caverna. Porque a gente não sabe se pode ser no começo do filme ou lá pra parte final, sabe? Assim, dele sendo assumido... Não aparece... Não parece ser um ritual de... É... Pra ele assumir o manto do Pantera. Não, não. Já passou. Ele já é o Pantera. Ele já é o Pantera. E a gente não sabe qual é a posição. Porque como as tribos estão em guerra... Ah. Isso pode ser cena de final. Quando ele já uniu as tribos e ele passa a ser aceito como rei... Como rei. Por todas as tribos. Isso. Pode ser isso. É o Simba ali no final... Uaah! Fazendo o seu... É... Boa referência. Mas é, mas é porque... É, boa referência. É porque a cultura africana, ela é muito cíclica. A gente vê... Quem retrata a cultura africana, ela vê esses rituais de passagem, né? O ciclo, né? O pai... O filho substitui o pai, sabe? E eles vão crescendo. Eles vão amadurecendo. Eles vão entendendo os conceitos, né? Aqui, pro cara ser o Pantera Negra... Não. Ele, desde cedo, é colocado em contato com uma folha, né? Uma folha, tipo... Folha coração, acho que é o nome. E ela é venenosa e tal. Traz aí pra nós, traz aí. Vou falar... Vou falar, Sicas. Obrigado. O Sicas tá alertando aqui pra falar sobre... O culto que há sobre o Deus Pantera, né? Que não aparece nesse trailer, né? A estátua gigante não aparece. Mas foi legal. Será que vai ter um flashback no filme mostrando como ele se tornou Pantera Negra? Como existe o culto? Acho que deve ter uma explicação, né? Deixa eu dar outra, então. E se o Deus Pantera for o... Quem vai trazer a união das tribos novamente? Pode ser. Entendeu? A gente tem que explicar. Daqui a pouco o personagem do Michael B. Jordan. Ele vai chegar lá. Mas só complementando rapidinho. Então, desde cedo, eles... Os pequenininhos, né? Que nascem lá do rei e tudo. Os filhos do rei. Eles são colocar... Eles são... Eles mastigam essa planta. Tomam chá dessa planta. E se eles sobreviverem, eles estão aptos a ser da linhagem do Pantera Negra. Sim. Legal. E essa planta é que dá todos os poderes. A supervisão. A super velocidade. A agilidade. E etc. Quem assiste a série The 100, eles passam um chip entre as governantas. Governantas não, as comandantes. E é colocado assim, se o chip não aceitar o DNA da pessoa e acabar matando, né? Mas a gente tem uma sequência muito bacana, porque mostra quando o Andrew Seix está falando sobre a tecnologia, a gente... Gente, que tecnologia é essa? Isso aí mostra exatamente a cena de uma nave, né? Uma nave com tecnologia absurda, em meio à natureza e cachoeira e tudo mais. Sabe? Então, é uma coisa que a gente não espera e é mostrado logo de cara, assim, que existe realmente uma tecnologia grande em Wakanda, né? É, o personagem do Andrew Seix ainda é um pouco aberto, né? Assim, ele vai ser o Garra Sônica, mas como ele vai ser o Garra Sônica, a gente não sabe. Aqui, nessa HQ, a gente tem diversas tentativas de invasão à Wakanda. Isso. Como é, Sônica? Em várias épocas. E assim, ele até termina o Guerra Civil dizendo assim, ah, eles vão vir atrás disso. Deixa eles virem. Ah. O Wakanda parece conviver com isso há muitos, muitos, muitos anos. E o Pantera Negra, ele serve como meio que protetor de Wakanda, né? Isso. E defensor dos... Da moral e dos costumes. Exatamente. É isso mesmo, é isso mesmo. Líder religioso e tudo mais, é isso mesmo. Sim, legal. E tem a cena que é maravilhosa, que mostra o Pantera Negra defendendo, né? A situação inteira. Cena muito quadrinho, cara. Contraste altíssimo, né? Difícil de interpretar o que tá acontecendo. Difícil de saber pra onde ele tá indo, pra que lado ele tá indo. É uma cena bem legal. Coloca o videozinho, Joel. Tu consegue colocar o videozinho? E ele tá ali em... São 46 segundos, se não me engano. Cachorrinho aí conchavado com Black Panther, né? Só pra gente ver a ceninha maravilhosa. Bota um pouquinho antes, Joel. Não, não, ele deixa que ele vai e ele... Não, é só pra ele conseguir sair dessa tela e ir pra outra. Coloca pra nós, menino. Aí, boa, Joel. Coloca pra nós, menino. Aí, espere só um pouquinho aqui que nossa produção está trabalhando para melhor atendê-lo. Só pra vocês sacarem qual é a cena. Fala, menino. Aí, bufo. Bota aí. Pronto, aí a ação que ele faz lá, né? Maravilhoso, né? Cara, totalmente quadrinho, juros. Totalmente quadrinho. É a porradaria dele? E ele volta do Andy Serkis, volta louco. Tá loucaço o Andy Serkis, hein? Cara, ou vai ser um puta vilão, ou vai ser um vilão extremamente galhofa. Não, ele fica... Atira nele assim... Meu irmão, pode atirar, mano. Atira nele aí. Vamos lá, seguindo? Bora. O Claw, em seguida, né? Ele fala que conheceu esse local e é o único que voltou. Exato. Ou seja, todo mundo que chegou ali foi pro saco, menino. É, e aí corrobora com essa HQ aqui, né? Que muita gente tenta invadir. E outra, tentou invadir o Wakanda, bicho. Não... Ah, com licença, retire-se. Primeiro, você descobriu onde está o Wakanda. É. Fudeu. Já não era pra ter descoberto, né? Lascou. Né? Segundo, a galera de Wakanda não é muito conversa não, tá? É. Né? As Dora Milagy, então, são bizarramente terríveis. Ela não gosta de conversar muito. Aliás, tem uma cena aí, mostra aí, Joel. Mostra o Tchala e a... E a Michonne. A Michonne junto. Ah, a Michonne. Michonne do Walking Dead. Que tá rolando lá o... Coloca pra mostrar mais o rosto dela. Coloca mais um pouquinho pro ladinho só pra gente ver. É a Okoye. Isso, boa. Né? Excelente. Ela é... Ela adora milagres, né? Que são... A guarda, né? A guarda pessoal. Serviço secreto. Existe a guarda real. Sim. E existe a elite da guarda real. É. A guarda real é tipo a guarda municipal. Ele cuida de Wakanda como um todo. E existe que cuida, né? Do responsável por Wakanda. Wakanda. Que é o nosso querido aí, Pantera Negra, né? Exatamente. E aí a gente vê pela primeira vez a personagem da Michonne. E a Michonne, ela tem um negócio fundamental ali. Porque a Michonne, a gente fala de Michonne de Walking Dead, né? A gente espera que as pessoas conheçam quem é a Michonne. Porque, enfim, ela é muito popular, né? Porque ela sempre tá com aquela perucona, aí aparece ela careca aí, né? E com tatuagem, né? Com tatuagem na cabeça toda. Então é uma personagem que é muito interessante. E as Dora Milagre, só pras pessoas sacarem, essa elite, né? Elas são selecionadas em várias tribos, né? As mulheres guerreiras, né? São fortes. Que elas eram, no começo, elas eram escolhidas pra serem futuras esposas do rei. E aí, o tempo foi passando e, na verdade, elas viraram as protetoras do rei, né? Então é bacana. A participação feminina vai ser fundamental nesse filme, né? Porque elas vão ser guerreiras, poderosíssimas e lutadoras, né? E aí eu não sei se o filme vai abordar isso, né? Mas elas têm uma linguagem, tipo uma língua do P, entre elas em si e entre o rei. Entendeu? Onde só elas se entendem ali, né? Uma parada mais dialeto e tudo, que combina muito com a África no geral. Outra coisa bacana, porque existe outra Dora Milagres que aparece no filme, mas lá mais pra frente, né? A gente vai ver que é a personagem da Lupita Nyong'o, se eu não me engano, Nicky, alguma coisa assim. Ela, mais tarde nos quadrinhos, ela é revivida pelo... Eric. Pelo Eric. Então a gente pode, será, ver esse arco aí? Porque a Lupita Nyong'o não... Será que assinou pra fazer só um filme aí? Daqui a pouco a gente fala quem é esse Eric e a importância dele na trama, né? A gente vê pela primeira vez a capital de Wakanda, né? Que é um cenário extremamente futurista, quase alienígena, eu diria, sabe? Você pensa que tá vendo alguma coisa de Guardiões da Galáxia. Bonitona, bonitona. Ela é tão desfocada do que é o planeta Terra, né? Que parece que sai de fora, né? Ela dá uma mistura meio de Terra com Asgard, né? O Joel até tava falando assim, vou achar as cores, o estilo meio parecido com Asgard e tal, dá uma misturada assim, é um São Paulo Asgard. É Bernizana o nome, e ela é conhecida como a Cidade Dourada. É, que aí faz o fato dela ser a Cidade Dourada, é porque há muito tempo existe, né? Existe essa lenda do El Dourado, que é uma cidade mágica aqui da América do Sul, que se confunde com a lenda de Wakanda, que é baseada nessa lenda do El Dourado, da Cidade El Dourado. E por isso que o título aqui é Cidade Dourada. E inclusive existe uma referência a Shangri-La, que é aquele tipo um local que tá escondido na Terra, que foi escrito, é literário isso, mas até hoje as pessoas procuram esse local, que é que a Terra é gigante. É que aparece como Shangri-La, aparece em outras culturas, Atlântico também é confundido com essa lenda, e o próprio El Dourado, né? Eu prefiro El Dourado porque dizem que é na Colômbia, né? Então, mais perto de nós, o voo mais barato. A oportunidade de ver, fora o Chittal, que é novamente, Zuri, né? Mais de perto, visual bem diferente. O Chittal Wars, né? De vez aí na Disney. Pantera Negra, né? Pantera Negra, e bacana. Só mais uma vez, ele faz aquele papel meio que do Rafiki, que faz o ritual de iniciação do Challa, é o conselheiro, é o sábio que tá ao lado do rei. É o que mistura o conhecimento, magia, a parte política talvez também, né? E assim, o Challa tá começando a ser rei agora. Isso. Então, uma trama que a gente vai ver é uma trama política, que pode ser muito intricada, no sentido de ele não conseguir governar. É, exato, né? Por mais que ele tenha sido preparado, uma coisa é você ser preparado. Treino é treino, jogo é jogo, né? Uma coisa é ele assumir mesmo o manto de rei. E ainda mais com o país, provavelmente, em guerra, em desunião. Principalmente por causa da morte do rei, a gente vai falar isso daqui a pouco, as tribos estão guerreando, né? Acho que agora a gente já entra no arco do Michael B. Jordan. Olha o visual dele, que coisa bacana, cara. Isso aí. Ele faz o terror negro nas HQs, o terror negro, não sei se no filme vai ter... Personagem bem parecida com o Hércules, com o Hércules não, desculpa, com o Conan. Sabe, sem camisa, forte, grande, porradeiro, né, Sequeira? Ele usa um colar, assim, que tem uns espinhos, ele atira esses espinhos e tem veneno e etc. É um personagem muito legal, não acredito que ele vá ser um vilão vencido aqui. Não, não vai ser. Não acredito nisso. Aliás, a imagem seguinte, Joel, coloca pra gente aí, ele ajudando, né, meio que no resgate do Klau, né? Ou seja, pra quem não sabe, o Eric, ele nasceu em Wakanda, foi exilado de Wakanda pelo pai do Tchala, né? Tanto que quando ele morre, né, o Tchaka, o Eric, ele, pô, morreu o rei, vou voltar, né? E outro, tem mais exilados. Tem mais exilados. Tem mais, porque Wakanda é meio linha dura mesmo. É, saiu da linha mesmo. Se você abrir financeiramente Wakanda, em qualquer sentido, tá lascado. E aí é onde eu acho que pode haver a união do personagem do Andy Serkis com o Eric. Será que o personagem do Andy Serkis, né, que é o Klau, entrou em Wakanda, conseguiu encontrar Wakanda por conta do personagem do Michael B. Jordan? Será que eles juntos, ele facilitou o personagem do Michael B. Jordan ao Eric contrabandear Vibranium, que é o que a gente vê lá no U-Tron, no Guerra do U-Tron, a gente não sabe, porque existem versões nas HQs que um é capaz do outro, né? E isso fica mudando. Ora o Klau é capaz do, 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 ô meu Deus. Do Eric? Do Eric. Ora o Eric é capaz do Klau. Eric e o Michael B. Jordan, né? Aí a gente já falou, o Michael B. Jordan, o Creed, né, aliás, o elenco, o elenco diretor de Creed, trabalhando juntos aí. Exatamente. Maravilha. A gente falou tanto nela, é a hora dela, né? Lupita Nyong'o, né? Lupita Nyong'o, como diz Rincón Sapiense. Ah, Nakia, né? Inclusive Rincón Sapiense aí, assiste nós aí, né? É, é. Bonito. Nakia. É outra Dora Milagy, né? Ela é da guarda real, é o time de elite, assim, da guarda real. É a única parte que ela aparece no trailer, né? Tem duas partes, tem dois momentos. Tem outro momento que ela tá toda vestida de armadura. É porque sempre as Dora... São três, né? São três Doras. É. Quem é a líder nessa aí? Será que vai ser a Lupita Nyong'o? Acho que sim, né? Acho que ela ou a Gurira, né? A Gurira. A... O nome dela? Okie. É isso aí, confia aí. Okoye. Okoye. Okoye, né? Gente, é difícil pra nós, é difícil pra nós. São vários nomes novos e... É, é difícil pra nós, é difícil pra nós. É que nem o Galvão narrando o jogo do Japão. É difícil. Isso. E aí, essa cena aí, né? Que mostra o T'Challa sendo... É, meio que apresentado, assim, pra várias tribos, né? Você vê que no trailer mostra... Eu não acho que ele tá sendo apresentado. Eu acho que isso aí é uma porrada mesmo. É, ele vai, vai, vai. Vai pra porrada, de braço aberto. Eu acho que essa cena tá com cara... Como ele tirou o capacete, não tá com cara de ser gente que atira, essas coisas. Tá com muita carinha de ser contra o terror negro. É, tem a... Como se passa na África e tem toda a parada tribal, tem aquele negócio de que parece um universo pirata. Eu acho que vai ser uma parada meio conquista e território, assim. O pirata, assim, o capitão é aquele que consegue derrotar qualquer um. Se alguém desafiar, sabe, ele pode assumir o trono. E a parte tribal é muito isso. Essa cena tá com muito cara disso. Tem alguém aí, meu filho, pra lutar aqui comigo? Ah, não tem? Então sabe que eu sou seu. Mas, viu, Júras, dificilmente o T'Challa iria lutar contra, sei lá, pessoas armadas ou comuns de dia. Exato. De dia, porque vai metade do... Metade do poder dele se vai. Inclusive aí ele também pode estar se entregando. Talvez. Se entregando por quê? Ah, se entregando, sei lá, ele pode ter perdido... Ele vai sair derrotado do primeiro embate com o clone. É, na cena seguinte, a gente vê no trailer o T'Challa já discursando na ONU, né? Na ONU ele é apresentado, assim, né? Acho que... Ele já tá com o manto de rei, né? De rei. Aí já deve ser a parte final ou o começo do filme, tá? Depois da morte do pai dele e ele... Será que ele deve citar alguma coisa de guerra civil aí? Não sei. Isso aí tá com cara de parte final depois da ascensão dele, depois da união das tribos. Deve ser, né? Isso aí tá com o maior carinho. E também corrobora com algo que até o Siqueira anotou aqui pra gente, que desde o Guerra Civil já... O Wakanda é meio que uma abertura, né? Já começa uma abertura da cidade pro mundo. Né? Então talvez isso aí possa ser os finalmentes da abertura. Exatamente. Entenda, tem pessoas em Wakanda que não querem que o Wakanda apareça. E talvez o T'Challa possa vir com a ideia de que não, eu tenho novos amigos, eu vi uma realidade brutal lá fora, eu acho que a gente precisa participar. E aí vai ter a galera que não acha que não. E também, essa cena, Joel, já corta pra ela aí, é uma cena de julgamento também. Então a gente pode estar confundindo a cena anterior com a cena também do julgamento do personagem do Michael B. Jordan, tá? A gente vê aí, ó, o Michael B. Jordan, o Eric, sem capacete, sem nada. E do lado dele, o Daniel Caluia, cara. E ele... De corra? Exatamente, exatamente. E corra e Black Mirror também, né? Exato. Mas essa cena é legal porque ele tá usando o mesmo uniforme que ele usa pra salvar o Andy Serkis, tá? É. Ó lá. Só não tá com a máscara. Deve ter sido capturado, né? Aí é aqui. E aí capturado pra julgamento, né? Porque a gente pode deduzir algumas coisas aqui do roteiro. E se o exílio dele for feito pelo T'Challa? Eu não sei, eu não sei. Eu acho que ele tem cara de que passou um tempo fora. Sabe? Que passou um tempo bem exilado, assim. Olha que frame bacana. Outra cena muito bacana. A gente não conseguiu uma imagem de melhor qualidade porque é muito rápido o negócio. É o frame mais rápido do filme. Porque mostra o quê? Mostra o Ross, né? Ele em Wakanda. E ele tá bem atrás da Angela ali, no meio. E a gente vê três personagens ali, né? A Romanda, que é a Angela, no meio. Que era a antiga rainha. Ela é a esposa do T'Chaka, né? E era madracha. Não era mãe de sangue do T'Challa. Tem a Shuri. Tem a Shuri, né? Que era a princesa, né? E a irmã dele, né? E a outra Dora Milagy, né? A Ayo. Exatamente. Que é a terceira Dora Milagy. Então, talvez ele esteja só com duas, né? E a Ayo ficou com a... Eu acho que tem três ou quatro Dora Milagy. Tradicionalmente, nos quadrinhos, são três. Talvez a Lupita seja renegada de... Não, eu não creio que renegada. Não creio. É. Mas enfim. Seria estranho se ela trabalhasse ao lado do Eric, mas ali na parte final do trailer não mostra que não é muito isso, não, sabe? E aí, a gente tem um frame muito rápido que a gente... Acho que é muito massa. Bota aí, João. O Eric e o T'Challa brigando mano a mano. Sim, sim. E num local que parece muito um ritual, assim, de pessoas assistindo. É aquilo que tu tá falando. Será que ele tá se entregando aí? Será que isso é outra metade de Wakanda? Ele se entregou e foi pra aí? Ele foi entregue, ele foi julgado e existe o julgamento por combate. Trial by combat. Aí o Tyrion pediu. Não, e aí ele deve ter falado assim, o Eric. Eu quero luta, eu quero lutar. E contigo. Aí as pessoas... Pô, ele vai te desafiar, tu não vai fazer nada. Aí ele junta todo mundo. Aí ele diz assim, vamos lá. Vamos lá. E aí o julgamento dele vai ser... Quem é o rei? Essa deve ser a parte final, assim, do negócio. E seria legal se fosse mesmo, viu, Júlio? Porque dá aquela sensação de uma luta um pouquinho mais palpável. Aham. Que aí a Marvel pode apostar em coreografia. Coisa que a gente já viu que é espetacular em se tratando de Black Panther. Exato. Né? Pô, no Guerra Civil. É espetacular. O próprio Creed, né? Com relação ao Michael B. Jordan. Tá aqui, ó. O Michael B. Jordan. Aqui, ó. Nós temos aqui, rapaz. Não é só... Não é só o Matt Demo aqui, não. Eu não vou beijar hoje, não. Mas ele tá aqui, ó. O Matt Demo aqui do lado esquerdo. E o Michael B. Jordan. De novo, mais um. Mais um no Michael B. Jordan. Obrigado por existir. Mas o Creed, é. Desde o Friday Night Lights, nunca critiquei. Coisa de fantástico. Temos aí a imagem da guarda real. Vai rapidinho. É um framezinho rapidinho. Mas mostra a guarda real ali. Só mulheres. Carequinhas. Protegendo lá. E depois o Eric enfrentando a guarda real. Meu irmão, que cena maravilhosa. Coloca aí, Jó. Que coisa fantástica. Que frame maravilhoso, macho. O que é que vai sair daí? Ai, que coisa fantástica. Será que é a cena do exílio? Será que é a cena da fuga? Ele pode fugir ao final do filme? Não sabe, né? É tanto que ele puxa das costas dele, né? As armas assim. Ele pode tá roubando essas armas também. Pode ser, pode ser. Mas é... Será que é nesse frame que ele rouba a garra sônica? Tiago Siqueira. Não, não. E essa cena é bem rápida. Tem outros frames, Jó. Coloca aí. Tem uma sequência de frames aí. Que mostra que... Olha o visual, macho, dele, do Eric, mano. Que coisa fantástica. Macho, eu queria voltar mais com o Bidiorno. Coloca outra, Jó. Tem outra cena maravilhosa aí, ó. Olha aí. Macho, olha o figurino desse filme, gente. Pelo amor de Deus. Macho, tem um povo que você vê e você diz assim, por que eu existo? Não, e eu fico impressionado, cara, que pós Guardiões da Galáxia, a Marvel tá preferindo trabalhar com as cores, as cores dos filmes. É verdade. Estão bem saturadas. O Thor Aguinarock tá assim e o Pantera Negra tá assim, sabe? O que, historicamente, essa é uma das diferenças em termos de quadrinho da Marvel é pra DC. Sim. Por mais que a Marvel tenha lá seus quadrinhos bem escuros, bem outra linha de quadrinhos, mas, naturalmente, cara, é essas cores aqui que você tá vendo aqui, ó. De aquele, cara. De aqui e tudo mais. Aqui o nosso querido John Vomita Jr. Eu acho que tem outra cena, Joel. Coloca aí pra gente. Aqui, ó. Mostrar aqui cores até dizer chega mesmo. Que maravilha, né? É mais bonitinho, hein? É isso. Isso é ser fiel. Assim, todas essas cenas, o que aparenta ser isso, essas cenas de revolta, né? Tem um negócio nesse quadrinho bem legal. O Chala morreu, o Chaka morreu, e aí as tribos se revoltaram. Tipo assim, cara, a gente precisa de um rei e todo mundo quer assumir o trono. E aí as tribos, falta a união das tribos, né? Aqui, ó. E aí mostra a guerra civil, né? Tá vendo as armas lá do... Que o personagem do Michael B. Jordan tá tomando? Hum. E aqui tem na personagem da Okuiel. Bem aqui, ó. Nesse quadrinho aqui. Pronto, dá pra ver. Tá por aqui o framezinho, ó. Boa. Que ele tira das costas, inclusive como ela faz no... Será que ela morre? Não sei. Será que ele... Nossa, aí o... Eita, pai, o Black Panther vai atrás dela, meu amigo. Cena seguinte aí, vai atrás dele com um golpe de gás. Mostra a Nakia, né? Mais uma vez, bonito demais. E a Shuri, agora com armadura, né? Vestida como Dora... Porque ela tinha aparecido antes... Normal, traje civis. Num cassino, assim, sabe? Ela tá fazendo uma missão externa, sabe? E aí ela tá vestida, né? Não, e aí o Siqueira tá aqui pra não deixar mentir. Vestiu isso aí, é guerra. A Shuri, inclusive, do lado direito, né? A Shuri, ela é... Coloca aqui, Joel, só pra reforçar o ponto. Lado direito, preto e amarelo. A Shuri, ela é... Em algum momento nas HQs, ela vestiu o manto do Pantera Negra, né? Virou rainha. Virou rainha, né? Isso. E a esquerda aqui é a Nakia, que é a Lupita Nyong'o. E aí temos um frame maravilhoso da parte final do trailer, né? Que é o poder do Garra Sônica, né? E aquela cena do carro. Que é o personagem do Klaw. E tem a ceninha do carro também, Joel. Coloca aí no YouTube ali. Um minutinho. Existe a possibilidade da Marvel estar enganando a gente e o Garra Sônica não ser o Klaw e ser o personagem do Michael Jordan? Dar uma misturada de personagens? Afinal, a Garra Sônica é um objeto, é um equipamento, né? É, eu fiz isso com o Ego, entendeu? Vai, coloca aí, Joel, pra gente ver a ceninha que é maravilhosa. Maravilê, maravilê. Ó. Tá aí. Aí ele pula assim, aí cai em cima do carro. Tá aí. É nóis, que heróis. Caraca, que maravilha, meu macho. E aí, Júlio, deixa eu evocar essa coisa linda e maravilhosa, que é a logo desse filme. Sim, tem uma imagem, tem uma imagem da logo aqui. Brazilian. Olha, e como ela aparece, ela aparece tipo Wakanda. Ela aparece só uns pontinhos. Isso. No final do trailer, ela aparece só uns pontinhos assim. E daí, quando a trilha, né, vem, que é um hip-hop, meio funk, inclusive, meio funkeado, aí a logo se faz. Não é aquelas logos que já aparecem gritando essa daqui, não. Bonitinha. Para The Mask. Tá tudo certinho, né, cara? Essa é a verdade. Tá tudo certinho. Que trilha maravilhoso! É o melhor trailer da minha vida. Não. É um trailer, meu Deus do céu, o que aconteceu com o mundo? Agora esse trailer... Maravilha. Não é. Mas uma coisa com Pantera Negra... E a música. A música e tal. Caraca. Mas uma coisa com Pantera Negra, desde o Civil War, cara, tá tudo certinho. Tá tudo andando. Tá tudo certinho. É uma direção fantástica, não. É, eu aposto. Eu aposto nesse filme, assim, fora o lance de... É preto demais, é filme de preto que é massa. Fora isso, eu acho que é um filme que não tem como perder tempo, porque tem muita coisa pra explorar. Só se ele ficar em Wakanda ali, já dá uma hora e meia de filme. É. Se ele colocar uma historinha de meia hora, pronto. Já me enganhou, entendeu? Exato. Então não é um filme que tem... Não tem que gastar tempo de tela, tem muitos personagens, tem dois vilões, provavelmente dois vilões. Vai ser um filme de intrigas, de política... Que foi isso, mano? Não, não, pode ir. Ah, sim. Vai ser um filme de política, de intriga, de contradição, de governa ou não governa, junta ou desjunta, briga com os amigos, briga com os inimigos, tentativa de invasão e eu acho que é um filme pra ser... É um roteiro, melhor dizendo, pra ser muito rico. Que consegue preencher duas horas de filme de uma maneira maravilhosa sem ficar com conversê, blê, 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 blê. Exatamente. Essa é a minha visão de Pantera Negra, o filme da Marvel. É, acho que esse... Acho que tem... Nós tivemos dois materiais recentes que a gente poderia ver... É... Principalmente focado aqui em Mava, né? O Guardiões da Galáxia ali com aqueles piratas... Os piratas espaciais. Sim, sim. A gente vê um pouco ali, seria muito bacana. Já é... Acho legal, um filme que ele traz elementos que faz com que você... Caraca, eu quero ver mais! Quero ver mais! Sabe? É, e o Pantera Negra, Júris, é um... É muito importante. Ah. Ele é um personagem muito importante. Não só pela representatividade, não é isso. Personagem que já vestiu... Já liderou o Quarteto Fantástico, certo? É um personagem que já vestiu o manto do Demolidor. É um líder nato. É um personagem que vai trazer um, entre aspas, tá? Um desbalanceamento legal para os Vingadores, porque com a saída, provável saída do Capitão América, a gente tem dois líderes natos. O Doutor Estranho e o... O T'Challa, né? O Sequeira defende que o T'Challa não vai entrar nisso, porque ele tem um país para administrar. Mas não deixa de ser um líder nato. Quando o líder entra na missão, ele quer vanguarda. Ele não quer retaguarda. A não ser que o Wakanda vire um alvo mundial... Ou vire um alvo, ou vire a nova torre dos Vingadores. É, mas tecnologicamente ele tem. Tecnologicamente é possível. O Bucky tá lá, né? O Bucky tá lá, né? É distante, mas... O Soldado Invernal tá preso em Wakanda, mano. É. Cena pós-créditos de Guerra Civil é mostrando o Bucky preso em Wakanda, né? E também o Guerra Civil termina com o que eu acho melhor do T'Challa, que é um cara que quando tá no manto do Pantera Negra, ele faz tudo para defender Wakanda, mas ele é amigo compreensível. É um cara inteligente, emocionalmente inteligente, coisa que ele não tava se mostrando no começo do Guerra Civil. Então, quando ele entra no Guerra Civil, ele começa a entender toda aquela situação e ele termina o filme entendendo a história como um todo. Sim. Ele é, ao final do Guerra Civil, o personagem mais maduro daquela confusão toda. Isso. É tanto que ele faz parceria lá com o Steve Rogers, né? Tá. Trata bem todo mundo, até impede do cara se matar no final. Enfim, é um personagem muito, muito, muito promissor. O potencial é gigantesco, né? E aí a gente, pelas imagens, sabe que tá tendo um cuidado visual, histórico, cultural, eu diria. E o Ryan Coogler, o diretor de Creed aí, comandando... Que poderia ser o T'Challa também. Tamanho do caba, mano. Ele é fortasso, né? Muito bom, cara. Uma mãozada ainda, hein, Jor? Uma mãozada ali, meu irmão. Roda três. Ryan Coogler ali, meu irmão, ele... Se o Creed bate pra caramba, acho que ele ensinava o Creed ali. Ryan Coogler, diretor aqui do Creed. É isso? Fechamos? Temos até alguns comentários aqui pra gente ler? Rapidinho aí, só pra gente fechar bonito. Teve gente aqui dizendo assim, tem albinos em Wakanda? Já, já apareceu... Não, já apareceu em quadrinhos, sim. Ah? Já. Mas nunca em destaque, sequer nomeado. Não lembro disso. Inclusive animais albinos também. Tem uma pan... Pantera, não. Tem um... Como é? Um... O leopardo do menino é... O Death Tiger. The Tiger, é isso aí. Death Tiger, exatamente. Que ele é branco, né? Isso. Inclusive o... O Torre... O Terror Negro, ele tem um leopardo com ele. Sim. Que a gente não viu aqui, acho que eles não vão levar isso. Mas quando ele veste a máscara ali, é uma máscara de leopardo fazendo referência ao Predador, que é o leopardo dele. As pessoas estão mais discutindo mesmo o... Pega aí alguma discussãozinha só pra gente terminar bem. Esse filme... Vai, vai. Diz aí. Aqui embaixo, ó. Esse filme não pode ter piadinha à la Marvel. Se a trama for pesada, não cabe piada nesse filme. Discordo. Discordo. Existe uma parada de você... Você... O alívio cômico, ele vem do drama absurdo também. Eu acho, eu acho. Entendeu? O... Soldado Invernal, que talvez seja o filme mais sério do universo Marvel, ele tem uma parte de humor. Sabe? Que faz parte. A Marvel precisa disso pra dar uma aliviada na tensão. É. Outra coisa bem bacana, aí eu acho espetacular, coisa que não estão fazendo com Homem-Aranha e que eu acho que deveriam fazer. Se vocês perceberam, não tá vindo ninguém do universo Vingadores. É. É Pantera Negra. Talvez até na cena pós-credits não apareça nada assim de relevante. Mas a gente não tem Homem de Ferro com piadinha, a gente não tem o próprio Steve Rogers, que poderia caber nesse mundo, quem sabe. A gente não tem. É uma história do Pantera Negra, pelo menos até agora. E mostra a confiança da Marvel também, né? É isso que eu ia falar. E em cima desse personagem, como a gente falou, extremamente promissor. Por isso que foi importante colocar o personagem em filmes anteriores pra medir o interesse das pessoas. E quando ele apareceu, todo mundo gostou. Assim, pronto. A gente tá pronto pra fazer... Mulher Maravilha foi desse jeito, né? Apareceu embaixo da Superman e as pessoas... Caraca, a melhor coisa do filme é Mulher Maravilha. Pô, vamos fazer logo esse filme, né? Vamos mudar logo as cartas, né? Não serão piadas óbvias, não serão piadas marcadas, mas tem, gente. É Marvel. É um filme pra criança. Ah, você... Combinado, né? É um filme pra criança, ainda sim. E daí sim, vai ter a Livio Cômico e vai ter a leveza tradicional dos filmes da Marvel. Vingadores no Pantera, de forma alguma. Até agora eu não vejo isso. Eu também acho que não precisa. E eu acho que não é bom para o filme. Não precisa, porque é um universo contido lá. Acho que a única referência do universo Vingadores vai ser o Ross mesmo lá, né? É. E eu acho que vai ser pouco. Master Freeman, né? É, dá a impressão de ser pouco. Não imagino o T'Challa fazendo piada. Ele não, mas o personagem do Daniel Kaluya pode. É um personagem, né? O Matheus. Matheus, a história do filme se passa antes ou depois de Guerra Civil? Depois, né? Ele pode se passar depois e ter flashback mostrando como é que foi a origem das coisas, né? Mas o Andy Sexton, sendo preso ali, o Ross e o T'Challa na luta ali, no ritual para se tornar rei, ou seja, se ele vai se tornar rei é porque o rei está morto, né? É, o pessoal está brigando aí. Só, só, bababá, reclama de humor. Acho que, cara, a Marvel vai tirar o principal elemento que deu certo dela? Não vai. Ela pode passar a mensagem da o lado autoral para o Ryan Coogler e para a história do Pantera, mas ainda pode permanecer o humor, porque o Vingadores foi isso, cara. O Pantera, ele, o T'Challa, ele é muito sério e a melhor coisa é você fazer o humor com quem é muito sério, sabe? Porque você tem situações assim que você, caraca, comédia, aí acaba funcionando, não. O filme ser leve não é sinal de ser ruim, justamente, é isso que a gente está falando aqui. Vai ser um filme leve, um filme de, sim, politicagem, mas é uma politicagem intrínseca na história. Eu acho que não vai ser o ponto principal. A Marvel, ela não vai perder tempo com o drama. No Guerra Civil, ela não fez isso. Ela não vai fazer isso no Black Panther, não vai fazer isso em nenhum filme. Não fez isso no Guerra Civil. Mas ela vai contar a história do personagem e os seus coadjuvantes. Com certeza o filme em algum momento vai assumir um tom aventureiro. Pode ter certeza. Esse visual aí, não me engana não. Eu acho que o Eric pode ter uma redenção. E pode também trazer esse lado humor, mas um humor mais sarcástico também. Eu não sei se o T'Challa vai matar o Eric não naquele combate ali. Aparentemente parece ser o final do filme ali, sabe? Não sei. Até porque... Eu não sei como é que funciona também a hierarquia lá. Se o rei, o cara que desafia o rei, ele tem que ser morto, ele é preso, é exilado, enfim. Vai se exilar de novo. Não sei se vai se exilar de novo. É isso, juro. Os pessoal já estão brigando aí, negócio um bunny-bunty, só porque vocês brigaram a gente vai acabar com a live. Gente, muito obrigado a você que acompanhou aqui. Se inscreve no nosso canal aqui, foi uma live voando, né? Parabéns, viu, Júra? Essa pauta bonita a sua. Foi, né? Foi legal, né? Parabéns, parabéns. High five. Show. Mas por que tu não abre a mão, mano? Foi uma pauta voando aqui no sábado de manhã, mas está aí o material para vocês. Mostra seus olhinhos de sono, mostra. Aí. Justo, é isso. Obrigado, obrigado, Joel. Produção, obrigado, Siqueira. Papeizinhos aqui e com essa corra maravilhosa que você acabou de perder, Siqueira. Estou mais perto da porta aqui, ó. É só sair fora. Esse quadrinho está vendendo aonde? É da coleção da Salvat. Essa coleção da Salvat está sendo vendida no Saraiva. Saraiva, Cultura, por aí vai, né? Quem é o Pantera Negra? Se você não sabe quem é agora, só esse quadrinho que já é o suficiente. é um e várias histórias, né? Não, é um arco só de origem. Um arco de origem. Maravilha, mano. Para quem quer conhecer o personagem... E também tem... E também tem... Série animada, né? Também tem... Não tem um filmezinho animado? Não, tem um desenho animado. Um desenho animado. Desenho dos Vingadores. Desenho dos Vingadores, exatamente. Então tá aí. Esse é o Pantera Negra, que nós vamos conhecê-lo melhor em breve. Se inscreve no canal, dá joinha, viu? Você está assistindo na live ou depois da live, dá joinha e oferece para um amigo, cara. Vai no WhatsApp do amigo seu e diz assim, Ei, tu curte Pantera Negra? Olha isso aqui, que esses caras aqui estão falando do Pantera Negra. Corre com esses caras. Valeu, gente. Estamos aqui toda semana falando sobre cinema e saiu novidade, a gente pinta por aí. Justamente. A gente... quase pega na hora, sabe? Foi por uma hora. Meia hora, eu diria que foi meia hora, sabe? Eu saí do estúdio, cheguei no local e saiu o trailer. Ontem, gente, depois da nossa live, depois das reuniões que a gente teve aqui, aí a gente saiu, saiu o trailer. Justo. Ai, que droga. Não a gente faz hoje de manhã. Pelo menos a gente conseguiu fazer um apanhado geral. Bem legal. Do trailer. Não tem muita coisa, mas é bem legal. É, porque é um teaser, né? É. Quem sabe no futuro. Quando sai o trailer, a gente vai estar aqui. Um beijo no coração de todos. Até o próximo aí, próximo vídeo. Tchau. Valeu, gente. Tchau. Bom fim de semana. Acho que deve ter uma explicação, né? Deixa eu dar outra, então. E se o Deus Pantera for o... Quem vai trazer a união das tribos novamente? Pode ser. Entendeu? A gente tem que explicar daqui a pouco o personagem do Michael B. Jordan. Ele vai chegar lá. Mas só complementando rapidinho. Então, desde cedo, os pequenininhos, né? Que nascem lá do rei e tudo. Os filhos do rei. Eles são colocar... Eles são... Eles mastigam essa planta. Tomam chá dessa planta. E se eles sobreviverem, eles estão aptos a ser da linhagem do Pantera Negra. Sim, legal. E essa planta é que dá todos os poderes. A supervisão, a supervelocidade, a agilidade e etc. Quem assiste a série The 100, eles passam um chip entre as governantas. Governantas não, as comandantes. E é colocado assim, se o chip não aceitar o DNA da pessoa, e acaba matando, né? Mas a gente tem uma sequência muito bacana, porque mostra quando o Andy Seix está falando, né? Sobre a tecnologia, gente. Gente, que tecnologia é essa? Aí mostra exatamente a cena de uma nave, uma nave com tecnologia absurda em meio à natureza e cachoeira e tudo mais. Então é uma coisa que a gente não espera e é mostrado logo de cara que existe realmente uma tecnologia grande em Wakanda. O personagem do Andy Seix ainda é um pouco aberto. Ele vai ser o Garra Sônica, mas como ele vai ser o Garra Sônica, a gente não sabe. Aqui nessa HQ, a gente tem diversas tentativas de invasão a Wakanda. Isso. Como é, Sônica? É, em várias épocas. E assim, ele até termina o Guerra Civil dizendo assim, ah, eles vão vir atrás disso. Ele, deixa eles virem. Ah. O Wakanda parece conviver com isso há muitos, muitos, muitos anos. E o Pantera Negra, ele serve como meio que protetor de Wakanda, né? e defensor da moral e dos costumes. Exatamente. É isso mesmo, é isso mesmo. Líder religioso e tudo mais, é isso mesmo. Sim, legal. E tem a cena que é maravilhosa, que mostra o Pantera Negra defendendo, né? A situação inteira. Cena muito quadrinho, cara. Contraste altíssimo, né? Difícil de interpretar o que tá acontecendo. Difícil de saber pra onde ele tá indo, pra que lado ele tá indo. É uma cena bem legal. Coloca o videozinho, Joel. Tu consegue colocar o videozinho? E ele tá ali em... São 46 segundos, se não me engano. Cachorrinho aí conchavado com Black Panther, né? Só pra gente ver a ceninha maravilhosa. Bota um pouquinho antes, Joel. Não, não, ele deixa que ele vai... Não, é só pra ele conseguir sair dessa tela e ir pra outra. Coloca pra nós, menino. Aí, boa, Joel. Aí, espere só um pouquinho aqui que nossa produção está trabalhando para melhor atendê-lo. Só pra vocês sacarem qual é a cena. Rola, menino. Aí, bufo. Bota aí. Pronto, aí a ação que ele faz lá, né? Maravilhoso, né? Cara, totalmente quadrinho, Júris. Totalmente quadrinho. É a porradaria dele? E ele volta do Andy Serkis, volta louco. Tá loucaço o Andy Serkis, hein? Cara, ou vai ser um puta vilão ou vai ser um vilão extremamente galhofa. Não, ele fica... Atira nele assim... Meu irmão pode atirar, mano. Atira nele aí. Vamos lá, seguindo? Bora. O Klaw, em seguida, né? Ele fala que conheceu esse local e é o único que voltou. Exato. Ou seja, todo mundo que chegou ali foi pro saco, menino. É, e aí corroboram com essa HQ aqui, né? Que muita gente tenta invadir. E outra, tentou invadir o Wakanda, bicho. Não... Ah, com licença, retire-se. Primeiro, você descobriu onde tá o Wakanda. É. Fudeu. Já não era pra ter descoberto, né? Lascou. Né? Segundo, a galera de Wakanda não é muito de conversa, não, tá? É. Né? As Dora Milagy, então, são bizarramente terríveis. Ela não gosta de conversar muito. Aliás, tem uma cena aí, mostra aí, Joel. Mostra o Tchala e a... E a Michonne. A Michonne, junto. Ah, a Michonne. Michonne do Walking Dead. Que tá rolando lá o... Coloca pra mostrar mais o rosto dela. Coloca mais um pouquinho pro ladinho só pra gente ver. É a Okoye. Isso, boa. Né? Excelente. Ela é... Ela adora milagres, né? Que são... A guarda, né? A guarda pessoal. Serviço secreto. Existe a guarda real. Sim. E existe a elite da guarda real. É, a guarda real é tipo a guarda municipal. Ele cuida de Wakanda como um todo. Isso. E existe que cuida, né? Do responsável por Wakanda. Por Wak... Wakanda. Wakanda. Que é o nosso querido aí, Pantera Negra, né? Exatamente. E aí a gente vê pela primeira vez a personagem da Michonne. E a Michonne, ela tem um negócio fundamental ali. Porque a Michonne, a gente fala de Michonne de Walking Dead, né? A gente espera que as pessoas conheçam quem é a Michonne. Porque, enfim, ela é muito popular, né? Porque ela sempre tá com aquela perucona e aparece ela careca aí, né? E com tatuagem, né? Com tatuagem na cabeça toda. Então é uma personagem que... Que é muito interessante. E as Dora Milagre, só pras pessoas sacarem, essa elite, né? Elas são selecionadas em várias... Em várias tribos, né? As mulheres guerreiras, né? São fortes. Que elas eram... No começo elas eram escolhidas pra serem futuras... Esposas. Esposas do rei. E aí, o tempo foi passando e, na verdade, elas viraram... Protetoras. As protetoras do rei, né? Então é bacana. A participação feminina vai ser fundamental nesse filme, né? Porque elas vão ser guerreiras, poderosas e lutadoras, né? E aí eu não sei se o filme vai abordar isso, né? Mas elas têm uma linguagem... Tipo uma língua do P. Entre elas e o... Entre elas em si e entre o rei. Entendeu? Onde só elas se entendem ali, né? Uma parada mais dialeto e tudo. Que combina muito com a África no geral. Outra coisa bacana, porque existe outra Dora Milagre que aparece no filme, mas lá mais pra frente, né? A gente vai ver... Que é a... A personagem da Lupita Nyong'o. Se eu não me engano, Nicky, Nicky, alguma coisa assim. Ela... Mais tarde, nos quadrinhos, ela é revivida pelo... Eric. Pelo Eric. É. Então a gente pode, será, ver esse arco aí? Porque a Lupita Nyong'o não... Será que ela assinou pra fazer só um filme aí? Daqui a pouco a gente fala quem é esse Eric, a importância dele na... Na trama, né? A gente vê pela primeira vez a capital. Estamos ao vivo, rapaz! Ao vivo, Jurando e Filho! Vamos falar sobre Pantera Negra! Agora vai! Esse trailer... Teaser trailer, né? Que saiu durante os intervalos da NBA. Isso. E pegou todo mundo com as cuecas readas. E a gente não sabia. A gente saiu praticamente do dia, né? Que ia ter o... Esse teaser. Até por conta das finais da NBA. Exato. E como são vários jogos, a gente não sabe mesmo quando vai ser o jogo final. Então eles resolveram pro quarto jogo da NBA. Pode vir até mais coisa da Marvel, viu? Nos próximos jogos da NBA. Fiquem ligados! Até porque o Homem-Aranha tá participando sempre ali dos comerciais. Você vê que já saiu tudo do Homem-Aranha, né? Tem um filme inteiro na internet. Tá um filme pronto já. Tem dublado, inclusive. É um marketing que eu não compreendo tanto. Mas a gente tá aqui fazendo o nosso papel aqui de analisar esse primeiro teaser trailer. Justo. De Pantera Negra. Primeiro começando que no dia antes de sair o trailer oficial saiu o primeiro poster. Bonitão, bonitão. Eu achei feio porque eu achei muito chroma key. Ah, sim, sim. Mas em termos de significado ele é maravilhoso, né? Porque ele faz referência ao líder dos Panteras Negras, né? É, os Black Panther, né? Nas Olimpíadas ficaram reconhecidos aí por conta de... Enfim, leia a história. Inclusive tem até um atleta branco que tá no pódio que utilizou também uma luva e também fez o símbolo do Black Panther. o cara foi retirado dos comitês. Era uma época muito tensa. Mas eu gosto, eu gosto do trailer, do poster, Júlio, porque... Qual que é de novo e já? Eu acho que combina um pouco com a Kanda, sabe? Essa mistura um pouco, digamos assim, místico e tecnológico. Então não me ofende muito esse fundo, essa colagem no fundo verde. É porque assim, é só a cabeça dele que é real ali. O resto é tudo computação, assim. Mas é meio desenho, sabe? É meio rafo. Eu não acho ruim de toda forma, não. Acho que foi uma escolha mesmo. Não foi uma falha. É um teaser posto também, né? É um teaser posto com um teaser trailer, né? A gente também exige demais de tudo, né? Mas só que ele sentadão é bonitão, né? É, mas é muito bacana. Cara, tem uma presença absurda desde a Comic Con, né? Muito bom. O Chadwick Boseman. Vamos lá, Júlio? Vamos! O trailer começa branco, né? É, começa mostrando lá o Ross, o personagem do Marty Freeman interrogando o Klau, né? O Lissis Klau, futuro Garra Sônica. É o Lissis Klaue. Klau. Que virou Klau. Klau. O nome dele é o Lissis Klaue. Pois é, mas só Klau é garra em inglês, né? Só que aqui com K o nome dele, né? Isso, isso. É, dá pra entender. É Andy Serks, né? Andy Serks com essa cara dele de maluco. É, eu gosto desse ponto. Eu pensei que o trailer ia ser uma tomada mais eles contando algo e partindo pra mostrar o que ele tava falando. Mas não é. Logo, o trailer é dominado pelo Black Panther em si, né? Ele, o Ross, né? Pra quem não lembra, ele aparece lá no Guerra Civil, né? No Guerra Civil. No Guerra Civil. No Guerra Civil lá, ele... Mas no Tron também, não? Não, não, não. O que aparece no Tron é o Andy Serks. Ah, é. Eu pensei que tu... Não, desculpa. Eu pensei que tu estivesse falando do Andy Serks. O Tron arranca o braço do Andy Serks, né? Ele era contrabandista. E vale lembrar que ele era lá no Guerra de Ultron contrabandista de Vibranio. Exato. Que é a fonte de toda a riqueza de Wakanda. E não só riqueza, mas também das invenções de Wakanda e da própria... Do T'Challa sendo apresentado ali na vida. T'Challa! A gente vê, né? Assim, o trailer é cheio de recortes, né? Então a gente vai tentando montar um pouco a trama do filme, né? Aí minha próxima tatuagem. Que coisa maravilhosa, né? Dá pra ver ali embaixo no cantinho do lado direito o Forrest de Talker? Dá, né? Dá. O Forrest de Talker ali ele é mais ou menos... Quem lembra do Rei Leão? O Rafiki. O Rafiki do universo... Sabe uma coisa que eu acho muito bacana nessa imagem? Pode ficar nessa imagem esse tempo? Acho que vale. Lembra do Rei Leão quando a gente vai... A gente... Vamos lembrar da África. A gente lembra de Sol... Sol, é. E negros. É. Isso é? É verdade. Ah, não, não é isso. É isso. Isso é? Aqui, cara, olha o colorido assim como no Rei Leão. O colorido da natureza, o verde, o amarelo, sabe? A luz. O vermelho, a luz. A luz deixando essas cores muito mais vivas. E tudo isso está nesse frame que eu acho maravilhoso. Você pegar o conselheiro dele e está usando um... O Zuri. O Zuri, né? Está usando o púrpuro, né? Uma cor diferente e tal. E todas as tribos com cores muito próprias. É muito linda essa cena. Existe uma nova tendência. Olha já. Púrpuro é símbolo de poder em várias culturas. Excelente. Excelente isso. E mais. O Zuri, né? Ele representa... Ele é o cara, ele é o tipo conselheiro do Rei. O conselheiro do Rei. E um dos melhores amigos do Rei, né? E lembrar que o rei, né? O rei de Wakanda morreu em Guerra Civil, né? Um estopim do Guerra Civil é a morte lá. É. O... Tchaca. Tchaca, né? É porque é difícil, né? Tchaca e o filho dele, né? O Boteira Negra é o Tchala. E o mais novo é o Tchaco. Porque eu estou em cima e eu estou embaixo. Eu estou em cima e eu estou... Embaixo, né? Tchaca. Mas, enfim. Isso aí é o fim do ritual, né? O ritual... Tradicional ritual de caverna. Você entra na caverna. A gente não sabe se... Pode ser no começo do filme ou lá pra parte final, sabe? Assim, dele sendo assumido. Não é... Não aparece... Não parece ser um ritual de... É... Pra ele assumir o manto do Pantera. Não, não. Já passou. Ele já é o Pantera. Ele já é o Pantera. E a gente não sabe qual é a posição. Porque como as tribos estão em guerra... Ah. Isso pode ser cena de final. Quando ele já uniu as tribos e ele passa a ser aceito como rei... Como rei. Por todas as tribos. Isso. Pode ser isso. É o Simba ali no final... Uuuh... Fazendo o seu... É... Boa referência. Mas é, mas é porque... É, boa referência. É porque a cultura africana, ela é muito cíclica. A gente vê... Quem retrata a cultura africana, ela vê esses rituais de passagem, né? O ciclo, né? O pai... O filho substitui o pai, sabe? E eles vão... Eles vão crescendo. Eles vão amadurecendo. Eles vão entendendo os conceitos, né? Aqui, pro cara ser o Pantera Negra... Não. Ele desde cedo é colocado em contato com a folha, né? Uma folha, tipo... Folha Coração, acho que é o nome. E ela é venenosa e tal. Traz aí pra nós, traz aí. Vou falar... Vou falar, Sicas. Obrigado. O Sicas tá alertando aqui pra falar sobre... O culto que há sobre o Deus Pantera, né? Que não aparece... No trailer não aparece. A estátua gigante não aparece. Mas foi legal. Será que vai ter um flashback no filme mostrando... Como ele se tornou Pantera Negra? Como existe o culto? Da própria veste aqui do Pantera Negra. Da uniforme, né? Da roupa, né? Exato. Esse colã bonito também. E aí, é bacana porque o Andy Serks, ele serve como... Ele apresenta pra gente o Wakanda, né? Porque ele pergunta pro Ross. Ah, o que você imagina de Wakanda? Ele tá loucástico. Ah, é um local, assim, de um país de terceiro mundo. Que exporta, talvez, roupas e alguma coisa do tipo, assim. Roupas chiques. E tem um pessoal animado e tudo mais. E não é isso, né? Não é isso, né? Ele sai, cara, mas isso tudo é fachada. Primeiro que tem uma cachoeira absurda, que meio que serve de cortina, né? Pra proteger a... É isso, vem dos quadrinhos. Exato. Vem dos quadrinhos, né? É mais ou menos como a Ilha Temística, que tem aquela cortina de névoa pra proteger, né? Que ninguém sabe que existe ali. Só as pessoas que estão dentro que saem, né? Só que ali é mais uma outra dimensão. O Wakanda aqui é mais físico, digamos assim, né? Ela tem uma super tecnologia por conta... O pessoal estuda em Oxford, em Wakanda. O pessoal é rico, porque quem tem um pouquinho de vibrania ali, bicho, já dá pra ficar rico. Exato. Esse é o ponto. Então, o Wakanda meio que controla um comércio muito grande. O próprio Tchala, né? Ele estudou física em Oxford e tudo mais. Aqui é a irmã dele, que é a parte mais, entre aspas, inteligente da parada. É científica. A gente entende, pelo pouco que a gente sabe aqui, pelo universo dos quadrinhos, é que a educação de Wakanda é altíssima, evoluidíssima. Por isso que tecnologicamente é um país soberano, eu diria. Salve exceções absurdas, tá? Por favor, entenda o que eu tô falando. Cuba. Talvez Cuba, mas Índia também. E também um pouco de Egito, mas mais Índia, onde vários indianos vão. Estudar na Inglaterra e acabam voltando. Se você pega Gandhi, Gandhi estudou. Gandhi usou terno e gravata. Exato. Entendeu? E depois volta pra fazer uma revolução, né? Exatamente. E aí a gente vê o Wakanda, né? Que tem essa cortina pela... Que as pessoas, quando ele fala assim, ah, tem a natureza e tudo mais, mas é uma galera que fica isolada. E não é isso, né? Não é isso. Ele diz que é só uma fachada. Porque esconde lá um poder tecnológico absurdo, que é o vibranium. Que, aliás, veio de um meteoro. Um meteorito caiu em Wakanda. Um gigantesco. A gente não sabe se vai ser isso, né? No filme. É, a origem dos quadrinhos é assim, né? A origem dos quadrinhos é assim, mas também tem outras origens também. Tem outras origens. Que é fonte, né? Tem, acho que uns... De cabeça, uns três, quatro diferentes, assim. O vibranium, ele é... Estabeleceu-se o meteoro, né, Siqueira? Estabelecido é o do meteoro, né? Ele é... O vibranium, ele é... Ele é similar ao adamantium? Em termos de força? Ele rebate. Ah, legal. Porra, legal. Porra, tá melhor. Tá melhor que o adamantium. O adamantium é meio titânio. Tem uma parada mais... Que tende mais pro titânio, assim. O vibranium, ele recebe e rebate. Recebe e rebate, exatamente. Porra, ela é muito suave. É, e por isso que no... O escudo do Capitão América é vibranium, né? É totalmente vibranium. E por isso que o... Que no filme, no Guerra Civil, o Tchala consegue rasgar o escudo do Capitão América, né? Ele deixa uma marca, assim, com a garra dele. Exato. Volta pra aquela imagem anterior.